Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E finalmente chegou o final de semana, que a gente vai falar sobre o Furacão tendo um jogo no próximo dia. E hoje a gente vai falar de maneira bem calminha, bem relax, porque vão ser três motivos, os famosos três pontos pra torcida do Atlético ter muita paciência e não ter uma expectativa muito alta nessa reestreia de temporada contra o Londrina. Porque eu acho algo que pode atrapalhar muito o Atlético, a torcida, essa questão de expectativa e realidade, é uma expectativa muito elevada, porque o nível de futebol do Atlético pode ser um nível excelente, mas tem vários fatores que contribuem pra esse nível não ser tão alto e eu vou tentar explicar isso pra vocês agora. Primeiro de todos é o estádio. O Atlético tem um desempenho X na Arena da Baixada, e tem o Y em estádio piores, em estádio com a grama ruim, com gramado difícil pra você desempenhar o seu jogo. O Atlético, mesmo com todas as mudanças que aconteceram, tenta ser o protagonista da partida. Isso exige ficar com a bola. Quando você tem um gramado muito ruim, um gramado menor, facilita uma retranca, uma marcação mais homem a homem, algo que atrapalha esse jogo do Atlético, além das condições de rodar a bola. A bola acaba quicando mais, a bola acaba indo mais devagar, algo que se difere da Arena da Baixada, que sempre tem um jogo muito rápido. Mas não falando mal do estádio Cornelio por acópio, mas com certeza vai ter uma diferença da Arena da Baixada. Isso pode realmente atrapalhar o jogo do nosso furacão. O segundo ponto que eu quero apresentar pra vocês é que o Atlético, entre pausas, paradas, liberações, o Atlético vem de um período que não conseguiu treinar o máximo. O Atlético, em vários momentos, teve que paralisar pela situação de Curitiba. Então, a questão física, que é mais exigida ainda, num gramado assim, não está das melhores. O Atlético volta agora, primeira partida. Você viu em vários clubes que estão voltando também, essa questão da perna pesando em vários momentos, aqui no futebol do Rio de Janeiro, no futebol do Ceará também, apesar das goleadas, o ritmo caiu no segundo tempo. Então, é normal que o Atlético tenha variações, tenha picos ao longo do jogo, mas também tenha umas quedas bem acentuadas quando for chegando no final. Aí vai ser muito importante o quê? As cinco substituições, o banco de reservas. E como os reforços ainda não podem jogar o preparado paranaense, os garotos aparecem como as primeiras opções do banco de reservas. Então, quando o time estiver caindo de rendimento, é a hora do Dorival começar a botar a piazada, começar a botar a garotada para correr e dar esse fôlego novamente em equipe. Então, acho que é algo que é um problema, acho que é algo que pode atrapalhar no time principal, pode atrapalhar as principais peças, mas essa solução também não é muito difícil de conseguir. Então, a gente já falou da questão do estádio, e agora a gente também falou da questão da parte física, que também é algo que vai ser nítido não só nesse jogo do Londrina, mas em toda a disputa do Campeonato Paranense, no começo da disputa do Campeonato Brasileiro, porque quem estiver melhor fisicamente, não acredito que o Londrina vai estar melhor fisicamente que o Atlético, analisando o desempenho físico dos times dos outros estados. Times menores não têm tantas condições de treinamento, então isso acaba desmoronando eles fisicamente. Mas se você pegar concorrente mais do nível do Atlético, com uma estrutura melhor, a tendência é que quem estiver um pouco melhor fisicamente, acaba se sobressaindo e vencendo a partida. Então, é muito importante o Atlético já ir se preparando, usando esses jogos não só como teste técnico, mas também como teste físico, ver quanto tempo os jogadores aguentam, levar isso muito a sério, porque quando tiver um concorrente mais nivelado com o Atlético, isso vai ser um diferencial realmente. E para terminar, vamos falar sobre algo que é um grande peso do trabalho do Donival Júnior, fazer essa equipe jogar, trazer entrosamento, trazer sincronia, trazer esse jogo coletivo novamente. O Atlético teve esse jogo coletivo muito forte nas últimas duas temporadas, apesar dos destaques individuais, esses destaques individuais potencializavam o coletivo. Ou seja, você tinha um Bruno Guimarães jogando para o coletivo, você tinha um Marco Rubem várias vezes ajudando seus companheiros de ataque, o Rony nem se fala. Então, o coletivo do Atlético era muito forte. Esse coletivo ainda não se repetiu em 2020, por questões de ideias que acabam mudando, por questões de peças que acabam mudando. Então, o Donival precisa dar novamente ao Atlético, esse coletivo, essa sintonia, esse entrosamento. Então, acho que é algo que ainda está bastante em falta. Vai se recuperando ao longo dos jogos. Só se resolve a questão de entrosamento com treino e jogo. O Atlético vem treinando, apesar das paralisações nos treinos. Então, os jogos vão ser muito importantes para o Atlético conseguir recuperar esse entrosamento. Cada partida é muito boa para Thiago Heleno se entender com o Halter, no futuro com o Aguilar, para o Wellington e o Cittadini recuperarem o meio campo, continuarem sendo donos do setor. Para o Nicão quer se entrosar mais com os parceiros de ataque. Então, vejo esse fator essencial. O Atlético voltar a ter entrosamento. Porque em várias jogadas, a gente via um jogador correndo para lá, um passando para cá, não se entendendo, correndo para o mesmo jogador para a marcação. Quando essa sincronia voltar, quando esse entrosamento for entendido, o Atlético certamente vai desganchar e melhorar muito o seu desempenho. Porque o futebol é um jogo coletivo, o futebol é um jogo de padrões. E quando você tem esses padrões debilitados por uma série de fatores que a gente já sabe, como foi difícil esse começo de 2020 para o Atlético, acaba afetando o desempenho do futebol em geral. Acaba afetando o desempenho técnico, o desempenho do jogo. Quando esses padrões voltarem a estar alinhados, quando essa engrenagem rodar junto, o Nelson Tadini saber para onde vai correr, o Wellington saber para onde vai correr, os laterais avançarem na hora certa, os pontos saberem a hora de agredir a área, de correr nas costas do zagueiro, tudo vai melhorar, o Atlético vai voltar a ter um desempenho bem melhor do que vinha a tempo. Não sei se vai ser um desempenho nível 2019, mas vai ser um desempenho muito bom, porque esse time tem peças interessantes. Tem críticas para se fazer esse elenco? Tem críticas para se fazer esse elenco. Mas com esse elenco dá para fazer um ano bem legal, eu insisto nessa tecla. Com as escolhas certas, com as opções corretas, esse time do Atlético não deixou de ser forte. Beleza, rapaziada? Então, o que eu peço para vocês? Tenham calma. A tendência é que não seja o melhor jogo da vida, não vai ser uma atuação contra o Boca Juniors. O adversário é frágil, também está voltando agora, mas o Atlético tem várias questões para acertar, para alinhar. E esse é apenas o primeiro jogo. O Atlético vai ter ainda vários jogos de Campeonato Paranense, se não acontecer uma tragédia e o clube foi eliminado. Então, vão ser vários laboratórios para essas questões serem alinhadas. Questões físicas, questões técnicas. E a partir de um momento que você ganha o Campeonato Paranense, a partir de um momento que você vai ganhando jogos, vai ganhando bem, a confiança volta, a questão da moral volta, o poder mental volta. Isso acaba auxiliando todos os outros fatores. Um time que está bem de cabeça, acaba jogando melhor, acaba correndo mais. E eu acho que é um fator essencial ganhar o Campeonato Estadual para esse poder mental voltar e continuar potencializando os outros fatores. Fatores técnicos, fatores táticos, fatores de confiança em relação ao trabalho do treinador, do Aníbal Júnior. Então, ganhar o Campeonato Estadual é muito importante. Eu já falei isso em outros vídeos. Então, vamos ter paciência. É só o primeiro jogo. Ainda vão ter vários outros laboratórios para o Atlético ir alinhando e melhorando e conseguindo criar uma nova cara, uma cara de time. Então, ansioso para ver o furatão, mas ansioso sabendo que vai ser um jogo complicadinho. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Anos.